Fala, pessoal! Vamos dar uma olhada no Bitcoin que rompeu esse triângulo aqui para cima ontem. Vou comentar para vocês o que eu estou achando desse movimento e por que eu estou aqui agora abrindo posições de short nessas regiões. Então, deixa seu like aí e bora lá para a análise de hoje. Então, vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada no Bitcoin aqui que bateu a casa dos 32.200 dólares ontem aqui na Bitstamp. Vou comentar para vocês o que eu estou achando aqui desse movimento. Só dois recados importantes antes de iniciar a análise aqui. Se você não assistiu o vídeo do professor Edgar de hoje, ele postou hoje de manhã, aqui às 6h45 da manhã. Conselho você a assistir. Inclusive, ele apresentou no final aqui a sua tuga, que é a tartaruga dele. Conselho você a assistir. Se você gostou também, deixa o like ali do vídeo do professor Edgar. Está muito bacana as análises dele. Agradeço muito a colaboração do professor Edgar aqui com o canal. E também, pessoal, não se esqueça que hoje é o último dia do prazo do imposto de renda. Se não me engano, dia 31. Eu fiz o meu ontem, então não perca o prazo do seu imposto de renda. Senão o nosso amigo libertário, Paulo Guedes, pode bater na casa da sua porta. Então, tome cuidado aí. Só um recadinho rápido. E também, pessoal, que se vocês quiserem, quem perguntou para mim qual é a corretora que estou usando nesse momento, é a Bybit. Pessoal, estou usando aqui a Bybit. Inclusive, eles estão dando aqui, agora, nesse momento aqui, atualmente, até 4.200 dólares de bônus, tá bom? Então, se você quiser aproveitar esses bônus aqui, eu peguei 2.000 dólares de bônus aqui da Bybit e estou aqui agora compartilhando os trades aqui no canal, tá? Então, se você quiser acompanhar aqui os trades ao vivo, pessoal, que eu vou botando minhas ordens aqui, mostrando para vocês o que eu estou fazendo, tá? Obviamente, com uma fração pequena aqui, né? Vocês vão poder dar uma olhada aqui nesses trades. Inclusive, está rodando a live nesse momento aí, tá? Então, participe nessa live aqui. Agora, tem 6 pessoas assistindo, sabe? Mas eu estou compartilhando sempre aqui os principais indicadores que eu acho importante e vou aprimorar mais. Quanto mais gente estiver assistindo aqui, eu vou estar aprimorando. Então, deixe seu like na live também, é importante. Pessoal, então vamos dar uma olhada no Bitcoin, que está aqui agora na casa dos 31.340 dólares, né? Então, galera, o que aconteceu aqui, tá? A gente, bom, tivemos um motivo para essa tendência de alta aqui, a gente viu, então, realmente, os longs-short rates aqui caindo, né? Junto com o open interest subindo. Inclusive, ontem, né? Na live eu postei aqui, botei uma seta apontando isso aqui, né? A gente viu o longs-short rates caindo, o open interest subindo, tá, galera? O que eu estava esperando aqui para poder avaliar aqui de entrar numa posição, porque já estava um pouco tarde, tá, pessoal? Então, para poder entrar nessa operação de long aqui, eu acabei fechando minhas operações de long e tal, não estava muito confiante no mercado ali. Mas, quando eu vi isso aqui, realmente ficou interessante, só que realmente o Bitcoin já estava numa região muito ali elevada, eu não interessei tanto, tá? Então, mas eu apontei para vocês que a gente tinha, assim, o longs-short rates caindo com o open interest subindo, tá? Então, gera aqui combustível para a fogueira aqui do Bitcoin, né? Que rompeu para cima, saiu liquidando aqui esses shorts aqui, a gente teve bastante aí venda a mercado. Opa, aqui aconteceu que agora tivemos 43 mil dólares de liquidação de longs nesse momento aqui, pessoal, nesse momento aqui, né? Eu estou, inclusive, com uma operação aqui agora, nesse momento aqui na... Operação pequena aqui de short na... Na Bybit aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse momento, porque pode ser uma região que eu estou que ficar de olho para... É, operação pequena aqui, tá? Mas, enfim, tive bastante liquidação aqui nesse momento, vamos ver como vai acontecer, tá? É, bastante venda aqui a mercado, né? Não tanto assim, mas, enfim, 43 mil... 48 milhões de dólares, meu Deus do céu, hein? Então, o Bitcoin, ele... A gente teve essa tendência aqui, né? Que foi, né? Girou combustível aqui do open interest com o longs-short ratio, tá, pessoal? E é quando começou a ter liquidações aqui, então, desses shorts, né? Liquidamos aqui praticamente 20 milhões aqui, mais de 20 milhões de dólares nessas regiões aqui acima, tá, galera? Com bastante compra a mercado, tá? Então, a gente teve aqui um delta bem grande de compra. Interessante, tá, pessoal? E daí, a partir daqui, eu comecei a ficar bem interessado. Na verdade, eu acabei de tomar um stop aqui nesse short, tá? Acabei de tomar um stop pequeno aqui, comecei a abrir algumas operações aqui, tá? E o Bitcoin me surpreendeu, eu fui buscar aqui a região dos 32.300, tá, pessoal? Agora eu estou com uma nova operaçãozinha aqui pequena, mas eu acredito que o Bitcoin tem potencial sim, tá? Tem que tomar cuidado com essas regiões aqui, ó, pessoal. Comentei para vocês sobre isso, ó. A gente tem duas regiões importantes, fica atento, ó. Se a gente puxar aqui Fibonacci desse topo aqui até o fundo, ó, a gente pode ver que essa região aqui dos 32.700 é bem importante, tá? Acompanha essa região de 50% de Fibonacci aqui, tá? Para mim, é uma região que eu estou interessado em entrar mais pesado em short, tá, pessoal? Já entrou com uma operação pequena aqui de short, mas estou ficando mais interessado em entrar aqui nessas regiões dessa aqui, tá? Inclusive, essa região aqui dos 32.700, se a gente pegar aqui uma projeção Fibonacci desse fundo, ó, que desse fundo, essa é mais ou menos aqui, até esse topo, a gente pode ver que essa região de resistência que o Bitcoin teve dificuldade de romper aqui, ó, a gente pode ver que se a gente fazer uma projeção Fibonacci, a gente pode ver que o Bitcoin pegaria essa casa aqui próxima dos 32.700, tá? Obviamente esse fundo aí que está embaixo, na verdade, né? Então seria mais ou menos isso aqui. Deixa eu ajeitar um pouquinho, seria isso aqui, ó. A gente teria, então, a casa aqui dos 32.700 também de novo como um alvo Fibonacci aqui pro Bitcoin, tá, pessoal? Já comecei a abrir aqui operações de short pequenas nessa região, tá? Mas vou entrar mais pesado aqui nesses níveis aqui, tá? Essa é a minha... É o meu plano aqui agora nesse momento, tá bom? E por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou entrando aqui em operação de short? Você está louco, André? A gente rompeu pra cima. Por que que você está fazendo isso? Então, alguns motivos, né? A gente tem aqui, ó, primeiro alvo desse triângulo aqui, a gente praticamente já bateu, tá, no diário. Até posso puxar o diário aqui, a gente dá uma olhada. A gente pegar o diário aqui, pessoal. Essa projeção aqui desse triângulo, ó, a gente praticamente já bateu, tá? Então, pegando aqui, então, projetando aqui esse alvo, a gente praticamente bateu aqui esse alvo desse triângulo, tá? Esse é o primeiro motivo. Também, galera, aqui que eu acho importantíssimo, que eu quero comentar pra vocês, ó, a gente tem... Falei isso, inclusive, ontem no Telegram, tá? Quem não participou, não está no Telegram, tem um canal de alertas também, todos os links aqui abaixo. Quando eu não posto análise aqui no YouTube, eu estou sempre postando alguma coisa que eu estou de olho no gráfico, enfim, tá? Então, sempre que eu acho algo importante, eu vou estar postando ali, pessoal. Comentei pra vocês que a SP500, a gente tem uma chance grande de a SP500 estar retraindo. E é exatamente o que está acontecendo, ó. A gente tem um gap aqui na SPX, tá? Nessa região aqui, nessa região de, inclusive, uma região que teve bastante resistência, tá? Então, a gente tem que testar, na minha opinião, aqui, essa faixa aqui dos 4.074 pontos aqui, tá? Pra SP500, tá, pessoal? E ainda a gente tem aqui pra... Além desse gap aqui na SPX, a gente também tem o índex do dólar fazendo aqui uma divergência bullish, tá, pessoal? Então, as divergências bullish aqui no RSI, tá? Então, a gente vem aqui fazendo fundos descendentes aqui com fundos ascendentes aqui no RSI, tá bom? Então, a gente tem aqui, realmente, essas divergências que me levam a crer que a gente está aqui próximo de reverter aqui essa tendência de baixa aqui do início do dólar, tá bom? Então, pra mim, no curto prazo, isso me deixou interessado aí a buscar a operação de short no Bitcoin, tá? Vou estar acrementando esses shorts até a região dos R$32.700, tá bom, pessoal? E também aqui, a gente tem na CME do Bitcoin, pessoal, a gente tem um gapzinho aqui nessa região próxima dos R$27.000, R$27.700 aqui, ó, tá no Gap de 4 horas, tem um gapzinho aqui também que ficou aberto aqui na CME, tá? Então, tome cuidado, esses gaps aqui tendem a fechar, tá? E a gente, de quebra, tem aí também bastante liquidez abaixo aqui pro Bitcoin, tá bom? Até a região aqui, na verdade, na região dos R$27.180, R$162 aqui, tá? A gente tem aqui na BitMEX pontos de liquidação, tá? Eu vou fazer um tutorial no canal sobre isso, então apoia o canal aí, deixa aqui no like. Vou fazer um mini curso aqui sobre todos os indicadores da Reblock, tá? Pra vocês aí, pra ajudar a galera. E também, pessoal, aqui na Binance, a gente também tem um delta muito grande de pool de liquidação aqui pra baixo, né? Liquidação de longues, tá bom? Então, isso tá me deixando, assim, interessado em buscar operações de short pro Bitcoin e é o que eu tô fazendo exatamente aqui agora, nesse momento, aqui na Bybit, tá, pessoal? Então, vou tá aqui com essas operações abrindo até a próxima região dos R$29.400,00, pelo menos, tá? Que eu tô de olho aqui pra poder fechar essas operações, tá? Mas vou avaliar, pessoal. Vou avaliando aqui, vou avisando vocês aqui no Telegram o que que tá acontecendo, tá bom? Nesse momento aqui, tô buscando essas operações de short, não tô comprando Bitcoin, tá? Acho que a gente tá próximo de bater uma resistências importantes e com o mercado aí, SP500, índice de dólar, esses gaps rodando aí, pool de liquidação, eu tô interessado em buscar operações de short, tá bom? É mais arriscado aí, é sim, a gente tá contra aqui uma subida do Bitcoin aqui, mas, pessoal, a gente não saiu ainda de uma... A gente pode, sim, começar a lateralizar aqui bastante, conforme eu falei pra vocês, tá? E eu vou estar mais interessado em buscar, realmente, operações de short pesada na faixa dos R$34.000,00 e R$35.000,00, tá bom? Que é onde, inclusive, a gente tem gaps aqui da CME aqui bem altos aqui na região, até a região aqui dos R$35.700,00, a gente tem uns gaps bem grandes aqui da CME, pessoal. Aqui, a partir daqui, assim, eu vou ficar interessado em entrar pesado em short, tá bom? Inclusive, aqui, se não me engano, é uma região de R$6.800,00 aqui, tá? Puxando desse último topo, deixa eu ver aqui, foi aqui, só pra não confundir, acho que foi esse último topo aqui, né? Então, se não me engano, aqui próximo a gente vai ter regiões de R$6.800,00 aqui, ó, pro Bitcoin, tá? Então, a partir daqui, eu vou estar interessado em buscar operações de short, tá, pessoal? Até aqui a casa dos R$35.700,00, se o Bitcoin pegar, tá? Então, é isso, galera. Basicamente, o que eu tenho pra vocês é isso aí pro Bitcoin, que eu tô fazendo aqui agora, nesse momento. Não deixe acompanhar, então, aqui a live, deixa seu like aí, pra gente ficar juntos aí nessa live. Eu vou ter sempre comentado alguma coisa que é importante, também tem o grupo Telegram, tá? E a gente vai estar sempre de olho aí no mercado, beleza, galera? Então, deixa o like pra apoiar, se você não deixou, se inscreve no canal e a gente se vê aí mais tarde aí pra outra análise em breve. Um abraço, galera! Um abraço, galera!